Música Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto Hoje eu vou fazer a segunda parte da lista dos melhores filmes de terror de 2015 Segundo a minha opinião Saíram vários filmes e eu quero pegar alguns filmes que me chamaram a atenção Daqueles que não foram para o cinema ou foram pouco falados Nessa lista, na segunda parte, eu vou falar sobre Morning Grave, Lemon Tree Passage e Haunter Bem, Morning Grave é um filme coreano que vai explorar diversos gêneros narrativos A gente tem humor, tem um romance entre o protagonista e uma garota Vem um drama de bullying, bullying escolar e propriamente o terror Com essa mistura, muita gente pode falar que o filme vai sair uma porcaria Mas ele é considerado um dos melhores filmes de 2015 Um dos melhores filmes de terror coreano de 2015 O filme é protagonizado por In-sung Que é interpretado por Kan Han-wil Oi? Eu vou falar super errado esses nomes Se em inglês eu falo errado, imagina coreano Bem, um garoto é um estudante do ensino médio Que ele tem um dom, que pode ser uma condenação De conversar com fantasmas Aí ele ajuda, de certa forma, os fantasmas a encontrar a paz Basicamente é isso No passado ele teve um certo problema com bullying E aí a gente encontra ele já na adolescência No final da adolescência Indo morar com o tio Que também tem esses poderes É o Sun Yiu E é engraçado que O Sun Yiu, o tio dele, vai pegar muito da parte da comédia Que ele é um cara completamente isolado da sociedade Principalmente para fugir, para não ter contato com fantasmas Mas esses são os fantasmas Meio que ele é traído por certos fantasmas Então ele tem uma relação com o espírito de uma mulher muito engraçada Não comédia pastelão, mas ela é engraçada Mas enfim, esse dom que essa família tem Ele vem principalmente de um ancestral Que trabalhava com um exorcismo Meio que impregnou na família Existem dois tipos de fantasmas Dois tipos de espírito que ele entra em contato Existem alguns espíritos bem calmos Eles são muito parecidos com humanos E até muitas vezes não sabem que Em algum momento eles morreram E estão vagando pela cidade E outros, eles tiveram uma morte extremamente violenta Eles fazem de tudo para se vingar do assassino E muitas vezes é um espírito vagante Que continua a matar mesmo Sem ter uma vítima em específico Bem, nessa nova escola ele vai continuar sofrendo burning O garoto protagonista Que eu não vou mais falar o nome Só que ele não está sozinho Ele conhece uma garota Que começa a acompanhar ele em todas as tarefas diárias Vai para a casa dele E com o passar do tempo Nessa nova escola Nessa antiga nova escola Ele começa a sentir Assim como o sentido de aranha Começa a sentir sinais De que fantasmas violentos vão Estão prestes a aparecer E até que alguns colegas de classe Eles desaparecem E é nesse momento que ele Que o protagonista Começa a A fazer uma investigação Atrás desse fantasma É um fantasma Bem corpóreo, na verdade Que usa uma máscara cirúrgica Ele chega a ter vislumbres Desse espírito E desenvolve uma investigação Para acabar com Libertar, na verdade Esse espírito O diretor Oh No Chun Ele consegue Trazer muito bem esses dois elementos Esses dois mundos Da morte E da vida E é sua primeira tentativa É o primeiro filme Que Longa metragem Que ele faz Muito Desses dois ambientes Que ele consegue trabalhar Vem do De um trabalho Com luz e sombra Locais com muita luz E locais de completa escuridão Que nem a câmera consegue Enxergar E esse trabalho Contribui Na imersão Do Do espectador Nesse Nesse ambiente O roteiro é do Lee Jong-ho E Junto com o diretor Eles conseguem Filme de uma hora e meia Mas mesmo assim Você entende Perfeitamente A A motivação dos personagens O passado deles E tudo que leva eles A Querer fazer Ou não fazer Determinadas coisas Tanto do Do Protagonista Como dos personagens secundários Dos fantasmas Ou dos seres vivos Os cenários Que Basicamente Fica entre a casa dele E a A casa do tio dele E a escola E uma E uma área Tipo um parque aberto Eles fazem parte Da narrativa Eles são importantes No No desenvolvimento Da história E você Conhece Começa a conhecer O local Os atores Também são muito bons A A boa atuação deles Ajuda também Todo esse O diretor Sobre trabalhar Os atores Assim como o cenário O roteiro Ele é Ele tem Seu lado Cômico Mas também Tem drama Tem Tem elementos De terror Que são Foram trabalhados De uma forma Tão Harmônica Que Entregaram um filme Muito bom É um filme Que realmente Vale a pena Vale a pena Ir atrás É um filme Muito bem Desenvolvido Que vale a pena Ir atrás Chama Morning Grave Os próximos dois filmes Eles são controversos Eu gostei Mas eu li várias críticas E algumas Não foram Muito boas Uma delas É o Lemon Tree Passage Ele é um filme australiano Que vai se basear Numa lenda moderna Da região de New South Wales Na Austrália Que é basicamente Essa É uma estrada Uma estrada Bem escura Uma estrada Praticamente rural Onde em determinado ponto Se você Está muito rápido Com o carro Você começa a ver luzes Atrás de você O filme Ele vai começar Direto com Um vídeo do Youtube Mostrando essa Interação Ele é filmado Da janela traseira De um veículo Em movimento E a gente vê Uma luz Meio verde Desfocada Vindo em direção Ao carro Até que um momento Ela Ela desaparece De acordo com os moradores Essa Essa luz É de um antigo motoqueiro Que morreu Fazendo racha No local E ele Ele aparece para alertar Os motoristas A não fazerem Imprudências No trânsito Logo em seguida A gente é apresentado Ao trio Um trio de americanos O Toby Que é interpretado Por Tim Pock O ator Que fez o Scott Summers No filme do Wolverine Origins Então ninguém deve lembrar Amélia E a Maia Amélia Que chama Interpretada pela Pipa Black E a Maia Interpretada por Jessica Tovey O trio vai se reunir Com o George E Oscar Tim Phillips E Andy Ryan Que são os dois Os dois australianos Que Eles estão conversando Na praia E aí em determinado Em determinado momento Começam a contar Histórias de terror E chega nessa Nessa história de terror Da passagem de Lemon Tree E que por sinal É perto De onde eles Daquela Daquela região Daquela praia Então Se é aqui perto A gente está falando Sobre história de terror Por que não vivenciar uma E ver se Se tudo isso é verdade Bem Eles vão para esse lugar Na No Onde está a passagem Eles começam a acelerar A luz aparece E eles fazem a filmagem Que é a filmagem Do Do Youtube Do início Do Do filme Logo em seguida Eles tentam Mais uma vez Depois que O O O espectro desaparece Eles voltam Com o carro Deixam o Oscar No Onde Mais ou menos Onde O O espírito Ou a luz verde Teria aparecido E fazem a mesma experiência Quando eles Aparecem de novo Quando eles voltam lá O Oscar sumiu E é aí que começa A Começa necessariamente A trama do filme de terror É uma trama bem Bem básica Sabe aquela coisa O monstro da floresta A gente tem sonhos Premonitórios O grupo se dividindo E mortes E mais mortes Não se sabe Gera uma certa intriga Entre a dupla O sobrenatural O sobrenatural É questionado É uma É uma trama bem Bem clichê Bem simples Assim como os personagens Mas eu acho que foi entregue De uma forma De uma forma interessante Foi um É um filme australiano Que soube trabalhar Com a fórmula clássica Do monstro da floresta Acho que vale a pena Se não tiver passando nada Vale a pena ir atrás O último filme Que eu quero falar Chama Houter Ele Ele é Protagonizado Pela Abigail Bresley A de Pequena Miss Sunshine E agora Ela faz um filme de terror Que se passa Numa casa mal assombrada Outro Clichê Mas que foi lançado Direto Direto Pro home office Ele Pega uma vertente do terror Que não é Não é Gore O suficiente Para chamar a atenção Das pessoas Mas a trama é interessante Então É um filme de terror Mais de suspense Que dá pra Dá pra ver Inclusive Com 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 crianças E tal Ele não é pesado Mas é uma trama Interessante Bem O O filme Ele é do Vicenzo Nathalie Que fez o Cubo Então Quem conhece o Cubo Já sabe mais ou menos Qual que é a tendência Desse Desse diretor Ele tem toques Do David Cronenberg No desenvolvimento Dos personagens Principalmente um personagem Que aparece Um visitante estranho Que aparece na casa E a trama Basicamente Ela pega o caminho Do Twilight Zone Assim Em Halter A gente começa Acompanhando A Abigail Bresley Ela se chama Lisa A personagem É a Lisa É uma adolescente Que está prestes A fazer 16 anos Mas esse Dia seguinte Nunca chega Ela está presa Numa Cápsula Numa Bolha do tempo A lá Feitiço do tempo Do Bill Murray E não consegue Sair desse loop infinito E é a única Que tem consciência Disso Como muitos filmes Como Feitiço do tempo Ou então O limite do amanhã E vários outros filmes Seriados Eu lembro que até Um episódio de Xê Na TV Essa ideia De Prisão temporal Bem A Lisa Ela tem consciência Sobre isso Ela reclama Todo dia Que os pais Os pais Meio que ignoram Aí uma hora Ela começa Quebrar A rotina Da Daquele dia E é quando as coisas Começam a mudar O pai dela O Bruce É interpretado Pelo Peter Alterbridge Em determinado momento Ele começa Ele é A família deles É bem aquela Família Doriana Todo mundo feliz Mas Com a quebra Da A quebra da rotina Algumas coisas Começam a acontecer Como essa Como o pai Começando a fumar No meio da janta Ele começa A se transformar Em uma pessoa Violenta Outros Eventos Estranhos Começam a ocorrer Principalmente Com a Com a visita Desse Desse Cara estranho Meio Cronenbergiano Não demora Não demora muito Para a Lisa Perceber Que na verdade Eles estão Mortos Está todo mundo Morto E eles são Fantasmas Presos Dentro daquela Casa E ela Começa a Investigar Essa situação Para tentar Buscar uma paz Para a família E para ela Mesma Ou será que ela Pode ter paz Pelo menos Vivendo o mesmo Dia sem ter Consciência Que ela está presa Nessa Nessa bolha temporal Bem Esse é o Plot E o Tom do filme Vai ser um tom Investigativo Da Abigail Tentando Quebrar Essa Essa continuidade E ao mesmo tempo Com medo Das consequências Acho que Antes de tudo Ele é um filme Que se destaca Pela atmosfera Que é criada O cenário Dentro da casa Restrito Dentro da casa É um dos pontos Fortes do filme Ele está sempre Meio que obscuro Meio que mostrando Essa sensação Da própria personagem Essa sensação Meio Claustrofóbica Que a personagem Está passando Mas também Não deixa de ser Um filme Um filme Daquele Do fantasma Dos natais Passados Ainda que De forma inversa Uma grande Influência do filme Também que a gente Percebe É aquele filme Os outros Um filme de terror Dos anos 2000 Que fez muito sucesso E é muito bem feito E a referência A referência é clara Ela não é escondida Até quando ele mostra Que em torno da casa Tem uma neblina Completamente densa E meio que faz um muro Intransponível Para a personagem E para os moradores Eu acho que Para apontar Algum ponto Negativo É que por se tratar Dessa Dessa bolha temporal De coisas Das escolhas Que a Lisa Tem que fazer Durante o Durante o desenvolvimento Da Da trama Ele acaba virando Um Um conto Um conto moral A Lisa começa a aprender Sobre essas situações O que fazer O que não fazer O que é errado O que não é errado Embora questionando De certa forma Ela fica presa Num certo Clima de moralidade Algumas discussões Que poderiam aprofundar E quebrar Essa ideia Moral Que ela tem Principalmente Com o irmão mais novo O Peter da Cunha Ela Ou mesmo Com a Com a mãe A Carol Que é interpretada Pela Michelle Noden Ele não se aprofunda Muito nessas discussões O irmão dela Até parece Ter essa consciência De Dessa prisão temporal Mas ele Não quer Viver de outra forma Meio que O trauma Da morte Tá muito mais presente Nele A Lisa Embora ela saiba Ela O trauma Da Lisa Se refere a essa A viver o mesmo dia Todo momento Todos os dias Viver o mesmo dia O trauma Do irmão dela É saber como eles morrem Então Ele quer viver Aquele último dia Pra sempre Bem Se isso fosse um pouco Melhor trabalhado Se tivesse Se os debates Entre esses personagens Tivessem se estendido Talvez O filme ainda Tivesse Ainda fosse melhor Mas De certa forma Não prejudica O desenvolvimento Focado na Lisa É bastante interessante Espero que tenham gostado Desses filmes Espero que tenham gostado Do vídeo Comentem aqui O que vocês acham Desses filmes Se vocês já assistiram Os seis filmes Que eu falei Esses três O que vocês gostaram Ou não E Bem Críticas E sugestões São sempre bem vindas Espero que Curtam o vídeo Assinem o canal Acessem o Tapioca Mecânica Que a gente tem Matérias diárias No site E eu vou ficando por aqui Bons filmes